Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Me falaram que eu não poderia fazer um vídeo reagindo à música russa sem conhecer a voz de Marina Gotchenko. Será? É isso que eu vou descobrir agora. E você vai vir comigo. Vambora, vem cá, vamos reagir. Oi, стога, стога, на лугу широком, вас не перечесть, не окинуть оком. Oi, стога, стога, в зеленом болоте, стоя на часах, что вы стережете? Что вы стережете? Добрый человек, были мы цветами, покосили нас острыми косами, Раскидали нас посредине луга, раскидали, рас... Даля другу, а друга... Даля другу, а друга... Eita! Cara, muito bom, velho! Pra começar, ela tem uma técnica maravilhosa, é um vibrato muito sutil, muito bom, muito gostoso e confortável de ouvir. Ela tem uma voz muito poderosa, um alcance bastante agudo pelo que eu tô percebendo aqui. Tô gostando de ver, fora que todo coral também participa de uma forma muito bonita, como uma resposta ao que ela tá cantando, né? E olha só, né? O figurino, o teatro maravilhoso. Cara, sensacional isso daqui, velho! Eita! Eita! Música Apesar de ter um coral maravilhoso, extremamente afinado, chega a dar arrepio isso aqui, cara Ela tem uma voz que se destaca, realmente, Marina Golchenko, acho que é assim que fala Se tiver errado pode me corrigir aí, tá? Vamos lá Essa moça canta muito, cara, que voz maravilhosa, poderosíssima Cara, chega a faltar o ar, isso é música folclórica russa, tradicionalíssima, né? Eu imagino isso ser tocado para os Kzares, né? Para a família imperial russa, cara, no século XIX É sensacional, é uma coisa histórica Música 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 Bravo! Bravíssimo! Cara, tudo aqui foi perfeito! Uma voz de cabeça sensacional dessa cantora O coral perfeitamente afinado, maravilhoso, que dá um peso, um volume sensacional para a música E outra coisa, hein? O sincronismo, tudo extremamente sincronizado Na hora que aquele instrumental deu uma pausa, todo mundo para de cantar junto Isso é maravilhoso, velho! Mas é claro que essa é só a minha opinião E agora eu estou esperando a sua aí Vem comentar, então escreve aí para mim o que você achou Pode fazer pedido de música Enfim, essa área de comentários é sua, meu amigo E é isso aí! Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei E eu volto com muito mais cantoras russas excelentes em breve aqui no canal do Johnny do Carmo, hein? Enquanto isso, fica com a playlist aí de cantoras russas que eu acabei de fazer Só cantoras maravilhosas, certo? Então é isso, eu volto no próximo vídeo Fui!